Nove presos envolvidos no massacre em penitenciárias de Manaus foram transferidos para presídios federais. Pelo menos três estão na Penitenciária Federal de Brasília. As unidades prisionais dos outros seis não foram divulgadas. Os presos transferidos teriam liderado os conflitos em quatro presídios de Manaus entre domingo e segunda-feira, deixando 55 mortos. Segundo o governo do Amazonas, a barbárie foi motivada após um racha entre líderes da facção criminosa, FDN, a Família do Norte, que controla o tráfico de drogas no Estado desde o massacre de integrantes do PCC no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em 2017. Desde ontem, uma força-tarefa de intervenção penitenciária atua dentro dos presídios onde ocorreram os conflitos. O grupo ficará no Estado por três meses. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! A CIDADE NO BRASIL